Fala pessoal, PG mais um vídeo aí para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador. Pessoal, novidade, quem sabe aí eu fui aí para o Amazonas recentemente, estou voltando agora mês que vem e mês depois também, fevereiro e março. Olha só pessoal, trouxe para vocês, não tinha aqui na loja, o gig de penacho próprio para você pescar aí nos rios aí na Amazônia, atrás do Tucunaré Açú e olha, testei lá, vou trazer vários vídeos pescando com esse gig, o gig é muito bom, é o Speed Gig da Maruri pessoal. Como aqui na bancada vocês vão ver as cores, tem vários pesos, 7, 10 e 15 gramas, trouxe aqui alguns exemplos para você e nem vem. Dá uma olhadinha aqui, olha só que bacana, muito bem acabado, muito bem feito, cores bem chamativas, bem bacanas, são várias cores. Trouxe só alguns exemplos para vocês verem aqui na bancada pessoal, esse é o gig de penacho da Maruri, é o Speed Gig da Maruri. Eu não vou abrir a embalagem para vocês, porque eu acho que vou acabar destruindo a embalagem aí à toa, esse material é um material que eu já trouxe aqui para a loja, levei para o Amazonas, testei, gostei demais, o acabamento é muito bem feito, é uma isca muito bacana, vou virar aqui para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um exemplo de 5 gramas, tá pessoal, 7 gramas, esse aqui é um exemplo de 7 gramas, tá pessoal. Olha que corzinha bacana, olha que acabamento bem feito, muito bem atado, tá pessoal. Gig muito legal, é bem comprido, as cerdas são mais compridas, o que chama muita atenção no Amazonas. Gig no Amazonas, quando as cerdas são menores, nem sempre funciona, esse dá um volume no trabalho do gig, muitíssimo bacana. Aqui mais um exemplo aí, do de 7 gramas, olha que bacana, é muito bem feito, o anzol é bem resistente, bem reforçado, próprio aí para os nossos peixes lá. Esse aqui já é um gig aí, ó, de 15 gramas para você ter uma ideia, tá. Olha que bacana, vou mostrar um por um para vocês, ó, as cores, muito legal, viu pessoal, vale muito a pena, muito legal. E o preço é espetacular, o link desse material eu vou deixar aqui na descrição, o preço é espetacular, pessoal. O preço é muito bom, muito bom mesmo, tá. Vocês vão gostar demais, é acessível, quem está indo para o Amazonas, pode levar, que vai dar bom, vai dar bom com toda a certeza. Tem todas as características perfeitas aí para você pescar lá, tá pessoal. Já fui, já testei, gostei e trouxe aqui para vocês. Speed Gig da Maruri. Esse daqui que eu estou te mostrando agora é de 15 gramas, aqui na frente aqui, ó, 15 gramas. E os outros dois que eu mostrei para vocês é de 7 gramas. Tem itens aqui, ó, 7, 10 e 15 gramas, tá. Aqui na loja Espaço Pesca. Olha que corzinha legal, ó. Famosa abelha, né pessoal. A gente sabe que essa cor aqui é uma cor que funciona muito bem lá. E por último, este daqui. Então tá aí pessoal, Speed Gig da Maruri. Ó, Gig de Penacho, mais comprido, mais longo, para dar mais volume aí no seu trabalho. Anzol preparadíssimo para quem está indo pescar lá na Amazonas. Vale muito a pena. Trouxe para vocês, porque eu já fui, já testei e gostei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele likezão para a gente. Metralhe o dedo no like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.